É literalmente a melhor coisa do jogo Depois de 4 anos do episódio 1 A gente vai finalmente gravar a parte 2 Então a gente vai continuar aqui do meu save de 26 de 10 de 2015 Vai ser como se nada tivesse acontecido Estamos aqui de volta no episódio 2 Eu não lembro nada da história A Neptunia tinha caído do céu de cabeça E a compa encontrou ela e enfaixou ela É só isso que eu lembro Vamos ver o que está rolando na história que eu já não lembro mais nada A Neptunia A Neptunia é o planeta É engraçado porque agora eu sei muito mais japonês do que eu sabia no episódio 1 Então eu consigo entender um pouco melhor o que elas estão falando Tudo bem que a maioria das coisas que elas estão falando é a palavra emprestada do inglês Tipo, papuro, rato, tá ligado? A gente está indo para o parque Ah é, foi onde ela caiu, né? A gente tem que ir para onde ela caiu Para ver se a gente acha mais informação sobre quem ela é Ela fuçando no lixo Ela literalmente encontrou uma espada no lixo LARP Live-action role-playing Então funciona como um RPG normal Vai andando e fazendo... Aqui ataca Aqui procura a coisa escondida E o pulo que é a coisa mais irritante do jogo inteiro As vezes eu fico só pulando no lugar É literalmente a melhor coisa do jogo A voz dos monstros é sempre genial Tá muito lento esse texto Eu vou acelerar depois Os monstros chama Dogu Que é tipo Ghoul De geleca, tá ligado? E Dogu de cachorro E é literalmente o que eles são Então é sensacional Olha lá o desenho deles É muito bonito esses bichos É muito... O slime do Dragon Quest Mas como esse jogo é feito de referências Não tem problema, tá ligado? Essa é a desculpa Como a gente faz referência de tudo A gente pode plagiar as outras coisas também Então você pode mexer num círculo específico Baseado em onde você começa E o ataque é nesse quadrado aqui As vezes você consegue colocar os dois no mesmo quadrado Mas não é muito comum Então eu estou usando o Break Que é ali embaixo aquela barrinha roxa O GP Acho que é Guard Points Então agora com o Poison eu vou quebrar Guard Break Agora eu acredito que eles tomem mais dano Porque eu quebrei a guarda deles Então a ideia que eu uso Eu quebro a guarda E daí eu uso o ataque Com o X Pode ver que é bem Preciso isso aqui E é isso Eu acredito que a técnica seja essa Você quebra a guarda E usa o ataque forte Eu ainda não sei pra que serve o ataque Que são vários hits Um depois do outro Eu gosto toda vez que aparece a espada Tá Wood Entre parênteses Ela literalmente achou a espada no lixo Então eu vou tentar só enfrentar tipo Os monstros diferentes Quero pelo menos uma luta com cada tipo de monstro Pra gente não ficar muito tempo lutando Mas pra ter um pouco de luta mesmo assim Quebra E ataca Já consigo colocar esses dois no mesmo quadrado Eu acredito que não Quase hein Aí Pronto Mano olha esses bichos É muito legal Ele é mais um urso do que um cachorro Mas eu entendo o que eles estavam tentando fazer E ataca E é isso Aqui Posso pegar Suprimentos Mais pra frente tem uns negócios que dá pra Construir Eu tinha visto em algum lugar por aqui Não sei se é no No party Aqui tem o Battle Formation Eu escolho onde elas ficam Quando começa a luta Tentar colocar todo mundo mais pra frente Apesar de eu só ter duas pessoas É muita conversa Pra ser um negócio de... Chegou colocar os dois No mesmo lugar Não Vou ter que atacar um ou outro Ok Acho que eu vou atirar aquele primeiro O Poison dá muito mais dano do que O Slap Eu vou fazer isso Porque ela tem muito mais magia E ela tá envenenada Ataque Daí tipo Slap E daí Poison Eu vou deixar tudo Poison Ela cantando a música do Final Fantasy Comando Combo Tirar o Slap Colocar Poison Ok Então a gente vai até chegar Tipo Um chefe Que seja Sei lá Tá ligado Que considera tipo Ah esse é o primeiro Chefão de verdade E daí A gente para E vai ser só isso Tipo Não vou fazer esse jogo inteiro Se eu fosse fazer um jogo Um RPG assim Eu faria O Mega Quintet Que é tipo Um dos meus jogos Favoritos Desses jogos ruins Sabe Talvez eu faça um episódio Algum dia Só mostrando O que é E por que que eu gosto Que na verdade O motivo maior é que Uma das dubladoras É a É a RIP Que tem o poster Na minha parede E foi por isso Que eu comprei o jogo Depois eu comecei a jogar o jogo E realmente Me apetece Tá ligado Tem alguma coisa Nessa Jogabilidade Que é muito Tipo Não é que Porque tipo É bem fácil Mas tem alguma coisa Que faz Mas eu queria Continuar jogando Esse jogo Não sei Esses sistemas De quebrar a guarda E aparecer Um monte de coisa Escrita na tela Sabe Me lembra um pouco Do Final Fantasy 13 Tipo Da trilogia Do 13 De você ter que Quebrar E depois Resolver Seus golpes Mais fortes Por que Eu não consigo Eu sou Eu sou idiota Tem uma Ai Essa é a parte mais Estranha desse jogo É conseguir colocar O quadrado certinho Nos dois personagens Os dois inimigos Tem um save point Vamos ver a diferença Aqui São quatro anos Dois meses E alguns dias Depois A gente voltou Para o jogo O esquema desse jogo É que tipo Ele tem conteúdo suficiente Para ser uma visual novel Completa Tá ligado Mas ele ainda também É um RPG completo Então Na teoria Vale muito a pena Comprar esse jogo Mas a história Não é muito boa E o RPG É tipo Legal Mas nada demais Então Sei lá Ok Quebrou o chão Provavelmente vai ser Uma outra Dungeon Para a gente passar Eu não joguei o primeiro Eu não joguei o original Porque esse aqui É um remake Com coisas adicionais Tá ligado Então eu não sei se Essa piada Faria mais sentido Se eu tivesse jogado Parece que vamos ser Nosso primeiro Mini-chefe Ela está sendo Tarara E tarara Ok Eles podiam ter Feito uma animaçãozinha Pelo menos Em vez de ficar Em vez de ficar só Ela Tá ligado Meus ataques Não funcionam É verdade Tinha uma narradora Muita Então eu não soube Do que eu acho que é Hard Drive Divinity Ok Como que eu uso isso? Ok Olha, animação Quer dizer, animação não É uma imagem Bem desenhado pelo menos Eu gosto muito do design dela porque ela é roxa, tá ligado? Vai acordar meu poder Igual Kuririn em Namekusei Eita Ok Esse desenho é mais Interessante Diria Mudou a dubladora ou ela só está fazendo uma voz mais grossa, será? Forma verdadeira Ok Eu posso controlar essa forma enquanto eu luto? Vamos lá Vila A A A A A A A A Transcrição e Legendas por Quintena Coelho